Uma empresa efetua testes de drogas ilegais aos candidatos em emprego durante o processo de contratação. O teste específico que usam tem uma taxa de falso positivo de 2% e uma taxa de falso negativo de 1%. Suponha-se que 5% de todos os seus candidatos consomem drogas ilegais e que um desses candidatos é selecionado aleatoriamente. Tendo o candidato um teste positivo, qual é a probabilidade de ser efetivamente consumidor de drogas? Então, vamos trabalhar nisto juntos. Primeiro, vamos tentar perceber o que nos estão a dizer. Temos este teste de drogas para os candidatos em emprego e depois o teste tem uma taxa de falso positivo de 2%. O que é que isto significa? Isto significa que, em 2% dos casos, quando deveria indicar negativo, porque aquela pessoa não consumiu drogas, na realidade indica positivo. É um falso positivo. O teste deveria indicar negativo, mas indica positivo. Outra forma de pensar nisto. Se alguém não consumiu drogas e fez o teste, existe uma percentagem de 2% de hipóteses de dizer que consumiu drogas ilegais. Eles também dizem que existe uma taxa de 1% de falsos negativos. Então, e o que é que isto significa? Significa que 1% das vezes, se alguém de facto consumiu drogas ilegais, dirá que não. Está falsamente a dar um resultado negativo quando deveria dar positivo. E depois eles dizem que 5% dos candidatos consomem drogas ilegais. Então, existem várias formas de pensar nisto. Uma das formas mais fáceis para conceptualizar, vamos inventar um grande número de candidatos. E vou usar um número que nos facilite os cálculos. Então, digamos que começamos com 10 mil candidatos. 10 mil candidatos. E vou falar em números absolutos. Inventei este número. Poderia ter sido mil ou 100 mil, mas eu gosto deste número porque é fácil de fazer os cálculos. Bem melhor do que dizer 9 mil, 785. Então, isto também corresponde a 100% dos candidatos. Agora, dão-nos aqui algumas informações cruciais. Dizem-nos que 5% de todos os candidatos consomem drogas ilegais. Então, podemos imediatamente dividir este grupo de 10 mil naqueles que estão a consumir drogas e nos que não estão a consumir. Então, 5% consomem drogas, 95% não consomem drogas. E quanto é 5% de 10 mil? Então, isso é 500. 500 consomem drogas. 500 consomem drogas. Mais uma vez, isto é 5% da nossa população original. E depois, quantos é que não consomem drogas? Bom, 9500 não consomem drogas. 9500 não consomem drogas. E mais uma vez, isto é 95% do nosso grupo de candidatos. Então, agora, vamos administrar o teste. O que é que irá acontecer quando administrarmos o teste às pessoas que consomem drogas? Bom, o teste, idealmente, dará um resultado positivo. Diria positivo para todos eles, mas nós sabemos que não é um teste perfeito. Irá dar negativo para alguns deles. Dará falsamente um resultado negativo para alguns deles. E sabemos isso porque tem uma taxa de falsos negativos de 1%. Destes 500, 99% irão obter o resultado correto. O resultado do teste será positivo. Então, quanto é 99% de 500? Bom, vamos ver. Isto é 495. 495 vão indicar positivo no teste. Vou usar aqui um sinal de mais, como referência ao teste dar positivo. E depois teremos 1%, que é igual a 5. O resultado do teste será negativo. Vão falsamente indicar negativo no teste. Isto é a taxa de falsos negativos. Se perguntarmos qual a porcentagem dos candidatos originais que consomem drogas e o teste indica positivo, bom, 495 sobre 10.000. Isto é 4,95%. Qual é a porcentagem de candidatos original que consome drogas, mas o teste indicou negativo? Ou seja, o teste diz que não consumiram drogas. Bom, isto será 5 de 10.000, que é 0,05%. Outra forma de obter estas porcentagens é, se utilizarem 5% e multiplicarem por 1%, iremos obter 0,05%. Se utilizarem 5% e multiplicarem por 99%, iremos obter 4,95%. Vamos continuar. Agora vamos ver os candidatos que não consomem drogas. E aqui é onde a taxa de falsos positivos terá efeito. Então, temos uma taxa de falsos positivos de 2%. Então, 2% vão indicar positivo no teste. Quanto é 2% de 9.500? É 95 mais 95, que é 190. 190 candidatos irão indicar positivo no teste, apesar de não terem consumido drogas. Esta é a taxa de falsos positivos. Então, este valor indica testes positivos e depois os outros 98% irão corretamente indicar negativo. Os outros 98%, ou seja, 9.500 menos 190, que são 9.310. 9.310 corretamente irão indicar negativo no teste. Agora, que porcentagem dos candidatos originais é esta? Bom, 190 é 1,9%. E podemos calcular isto por 190 sobre 10.000. Ou podemos apenas dizer 2% de 95%, que é 1,9%. Mais uma vez, multiplicamos os valores de porcentagem ao longo do diagrama em árvore. E que porcentagem é 9.310? Bom, isto é 93,10%. Podem dizer que isto é 9.310 sobre 10.000. Ou podem multiplicar os valores ao longo do diagrama em árvore que aqui esquematizamos. 95% vezes 98% leva-nos a 93,10%. E penso que agora estamos prontos para responder à questão. Então, tendo o candidato um teste positivo, qual é a probabilidade de ser efetivamente consumidor de drogas? Qual é a probabilidade de consumir drogas efetivamente? Então, vamos ver a primeira parte. Tendo o candidato um teste positivo. Então, que candidatos indicaram positivo no teste? Temos estes 495, cujo teste deu positivo, corretamente positivo. E depois temos estes 190, cujo teste incorretamente deu positivo. Incorretamente porque estes candidatos não estavam a consumir drogas. Então, no total, quantos candidatos existem cujo teste foi positivo? Bom, temos 495 mais 190, é o número total de candidatos cujo teste foi positivo. E depois destes, quais são os que efetivamente consumiram drogas? Bom, dos que indicaram positivo no teste, só 495 consumiram realmente drogas. Dividimos 495 por 495 mais 190, que é igual a 0,7226. Podemos dizer aproximadamente 72%. E será que podíamos ter pensado antes em termos de porcentagem de candidatos que acabaram por indicar positivo no teste? Sim, é 4,95% mais 1,9%. 4,95. Basta fazermos isto em termos de porcentagem. E destes, que porcentagem de candidatos tinha consumido drogas? Bom, isso era os 4,95%. E, verifiquem, dá exatamente o mesmo resultado. Isto aqui está a dizer que das pessoas cujo teste indicou positivo, 72% consomem realmente drogas. Também se pode pensar nisto ao contrário. Das pessoas cujo teste indicou positivo, que porcentagem não consumiu drogas? Bom, isso era 190. E isto seria aproximadamente 28%. 100% menos 28% é 72%. E vou deixar-vos por aqui.